E uma mina que disse que ia me dar tudo o que eu quisesse se eu desse fuga da polícia no GTRP? Bicho, ele tá atrás da gente. Complicado, bora dar fuga, bora. Se você der fuga dele, eu faço o que você quiser. Que isso, agora mesmo. Vamos, ele tá atrás da gente. É lá. Já era. E agora eu vou dar o que eu quiser mesmo?